E aí vamos lá, para você que sempre se perguntou, para que essa ferramenta, ou muitas vezes a pessoa já foi comprar um kit e retirou essa ferramenta, para que essa ferramenta serve? Ela serve para essa hora aqui, você está fazendo o granizo, ou você tem que desmontar um fogo de porta, por causa de um amassadinho só, ou você tem uma ferramenta igual essa, faz toda a diferença, você entra com a ferramenta aqui na porta, eu já vou mostrar já certinho, certo? E por aqui, sem retirar o fogo, você consegue fazer o amassado tranquilamente, mas com essa ferramenta. Olha só, aqui eu nem preciso de protetor, porque o vidro ele acaba aqui, e aí ele já desce aqui assim, certo? E o amassadinho que eu vou mexer, ele está aqui, olha, meu amassado está aqui, então eu vou entrar, não tem como eu fazer aqui para vocês verem, mas eu vou entrar com a ferramenta aqui, essa ferramenta vai descer, até que esse ponto, e eu vou começar a fazer o amassado na maior tranquilidade e sem problema algum, certo? Obrigado. 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 Obrigado.